— Filha, se essa mulher aparecer outra vez, você me chama, está bem? A menina assentiu e perguntou. — Ela é perigosa? — Quem é você? Ele perguntou. — Você sabe quem eu sou, Gilson, e sabe por que eu estou aqui. Fique longe da minha filha, entendeu? Assim que fechou a mala da filha, ouviu aqueles dois. — Sabe muito bem que não há para onde ir, Gilson. — Por que é tão difícil para você enxergar o que está na cara o tempo todo? — Pensei que estava com medo da moça. — Que moça, Liz? Ela se virou na cama e respondeu. — A moça que fala que você tem que me deixar ir. Liz tornou a se virar e viu o pai a encarando. Ele, por sua vez, esperava que a filha começasse a rir, transformando aquela história numa brincadeira de criança. A menina não riu. Gilson não saberia agora se iria conseguir se convencer de que era apenas uma mente cansada de pregando peças. Alguma coisa perturbadora estava acontecendo naquela casa. Uma coisa que, por hora, ele não conseguia explicar. — Me deixar ir para onde, pai? Liz quis saber. Gilson não respondeu a pergunta. Muito porque não fazia a menor ideia. Mas isso era a última coisa que o preocupava. — De onde veio essa mulher, Liz? Ela tocou em você? Falou umas coisas? A menina ficou assustada com o ríspido tom de voz do pai. Se ele falava assim, significava que ela tinha feito algo de errado. Gilson percebeu e conseguiu conter o seu ímpeto. Se as coisas já estavam difíceis, ficariam piores se a menina ficasse com medo da casa e, sobretudo, dele. Liz já sentia a falta da mãe. E tudo que seu pai não precisava era de que sentisse ainda mais, fazendo tudo sair do controle. — Filha, se essa mulher aparecer outra vez, você me chama, está bem? A menina assentiu e perguntou. — Ela é perigosa? Gilson quase respondeu que sim. Teve que praticamente morder a resposta para que não escapasse. — Não, filha. Eu só quero falar com ela. Agora vamos dormir. Gilson escutou Liz ressonando ao seu lado e se levantou. A chuva havia dado uma trégua. Apenas se ouvia o gotejar das calhas e das beiras do telhado. A luz ainda não tinha voltado. E pelo andar da carruagem, só voltaria quando o dia raiasse. Ele estava inexplicavelmente calmo. Talvez a situação delicada de deixar Liz fora daquilo o tivesse anestesiado. Ela estava parada ante a janela. Parecia uma sinistra pintura disposta numa moldura. Antes de se levantar, Gilson a havia visto passar pelo corredor umas três vezes. — Quem é você? Ele perguntou. — Você sabe quem eu sou, Gilson, e sabe por que eu estou aqui. Fique longe da minha filha, entendeu? Você precisa deixá-la ir, Gilson. Não pode mantê-la aqui para sempre. Gilson meneou a cabeça. — Eles não tinham direito. Eu posso ter errado, mas sou o pai dela. Eles queriam me proibir de ver a minha própria filha. O telefone começou a vibrar no bolso de Gilson. Ele não se lembrava de ter trazido o aparelho consigo. Certos hábitos se tornam imperceptíveis. Só que a surpresa não era essa. E sim, como o celular destruído voltou a funcionar. Diante da incredulidade e da incerteza de Gilson, a mulher falou. — Atenda, Gilson. Talvez ainda não tenha compreendido. Ele ergueu o telefone e ouviu a voz da ex-mulher. Ela estava desesperada e por isso era difícil identificar o que dizia. Mas em meio às lamúrias de uma mãe devastada, um trecho que ficou bem claro. — Você não tinha esse direito, Gilson. Não tinha esse direito. Era você que não tinha esse direito. Ele gritava. — Você quis tirá-la de mim. Eu fiz o que qualquer um faria. Ela não vai ouvi-lo, Gilson. Uma nova pessoa se assomava à sala. Era um homem com uma aparência serena. Lembrava os pediatras legaizinhos que viralizavam nas redes sociais. De onde havia surgido? Gilson não fazia ideia. — Assim como você não pode mais consertar o que aconteceu, precisa abrir os olhos e deixá-la ir. Gilson só meneava a cabeça. Para ele, só uma coisa estava clara agora. Independentemente de quem eram aquelas pessoas, a casa do sol nascente não podia ser mais o seu lar e o de sua filha. O lugar só devia ser amaldiçoado. E seu erro foi achar que tudo não passava de peças pregadas por uma mente cansada. Precisava dar o fora dali e não havia tempo a perder. Gilson acordou a filha sentindo um pequeno aperto no coração. Sentia-se um criminoso por ter que submetê-la novamente a ficar enfurnada no banco de trás do carro, vendo paisagens bucólicas passando pela janela. Dessa vez, as coisas seriam ainda mais complicadas, pois não fazia ideia para onde deveria ir. — Ei, filha, acorde. Precisamos ir embora. Liz esfregava os olhos e choramingava. A chuva voltava a cair do lado de fora. Um fator complicador. Mas nada pior do que a situação atual. — Estamos voltando para casa, pai? — Sim, filha, estamos. Era a melhor resposta que Gilson podia dar. Não havia tempo a perder com explicações e mentiras. As desculpas podiam ficar para outra hora. Ele arrumou às pressas a mala da filha depois de tê-la convencida a ir ao banheiro sozinha na escuridão. — Papai vai estar aqui do lado. Não precisa ter medo. Havia dito a ela. Assim que fechou a mala da filha, ouviu aqueles dois. — Sabe muito bem que não há para onde ir, Gilson. Por que é tão difícil para você enxergar o que está na cara o tempo todo? Gilson os ignorou. Foi até o banheiro e viu a filha esperando junto à porta. — Está pronta, filha? A menina fez que sim. E Gilson concluiu que suas roupas podiam ficar para trás. Pegou a mãozinha dela e a conduziu até a saída arrastando a mala. Às suas costas, aquelas duas figuras observando tudo. Olhe apenas para frente, ok, Liz? A menina assentiu. A situação depressa o fazia se lembrar daquele dia. Ele andava de um lado ao outro no corredor da escola. Os alunos que passavam por ali e lhe lançavam olhares eram figuras que poderiam testemunhar contra ele futuramente. Por isso, evitavam ao máximo o contato visual. — Pai! Liz correu em sua direção quando a professora abriu a porta da sala de aula. Foi uma cena que fez com que lágrimas se acumulassem em seus olhos. O abraço que ele deu na filha foi algo que poderia ter levantado muitas suspeitas. Estava claro para qualquer um que os visse que eles não se viam a certo tempo. E se não se viam a certo tempo, talvez a mãe não soubesse que o pai de Liz veio buscar a menina mais cedo. Gilson até planejou não agir de forma tão veemente, mas foi impossível evitar. O corredor da escola, de repente, havia se tornado o caminho mais longo de sua vida. A qualquer momento, alguém podia o interpelar e dizer que ele não tinha autorização para sair com a menina, mas isso não aconteceu. Assim que cruzou o portão da escola ao lado de Liz, veio a melhor sensação que podia sentir depois do caloroso abraço da filha. A de que ninguém poderia separá-los agora. Quer fazer um passeio, Liz? Ele perguntou assim que ela se acomodou no banco de trás de seu carro recém-comprado. A menina sorriu e inclinou a cabeça fazendo que sim. Perguntou se ela poderia colocar o vestido da Elisa da Frozen. Gilson, que havia comprado roupas novas para Liz e as colocado naquela mala rosa, disse – Não podemos passar em casa, mas que tal irmos no shopping e comprarmos uma nova? Liz adorou a ideia. Assim que deixaram a frente da escola, ele começou com as mentiras. Obrigado pela audiência. Semana que vem, vai ao ar o último capítulo dessa minissérie. Portanto, é imprescindível que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Não espere que o YouTube recomende a conclusão dessa história sem estar inscrito aqui no Sombras Soturnas. Para mais conteúdos organizados, acesse a aba Playlist. Sombras Soturnas.